Essa música que eu quero oferecer a todos vocês com muito carinho É o sonho que nós estamos dando, nós queremos Quando a gente levar alegria A gente quer só levar alegria pra vocês Toda a intenção nossa É levar, ver o povo feliz, ver o povo contente Apesar do que a gente vem passando Mas é o que a gente quer ver o povo feliz E todo sonho nosso De cada um de vocês É que a gente tem um puta vidão Vidão maravilhoso, vidão cheio de coisa boa É ou não é? Então eu fiz a música que eu quero oferecer a todos vocês com muito carinho Puta vidão! Agora eu tô fazendo A mesma doce Agora eu tô fazendo Agora eu tô fazendo A gente lá Não sabe se eu, mas eu vi a vontade de todos vocês com muito carinho Hoje eu não quero ir só Arranca com isso Eu só falo de condição Sou que eu sei a parte de Deus Porta e gloria do mundo Eu tenho a paz Depois eu vi o meu peixe Eu vivo o meu peixe Eu tenho a paz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL